O buraco aqui é muito fácil, velho. Mentira, cara! Isso é mentiroso! Esse jogo é mentiroso, cara! Olha lá, ele vai cair de novo, essa p*** dessa bolinha, velho! Que tacada, Pocão! Que tacada o caramba! Já era pra ter sido três antes. Torcedor, se os primeiros gritos aí de Foranel, hein, Apocão? É! A torcida da Faze acorda cedo, compareceu ao ginásio, começam-se os primeiros gritos de Foranel, velho. Aparentemente não tem esse tempo todo aí, não, que ele quer pra prender, Apocão. É, vai ter trabalho aí, viu? Vai ter que, né? Alguma coisa vai ter que somar aí, porque essa Faze, esses últimos dois jogos, tá bem magra, velho. Eu, eu, eu falo, a gente vive uma era que é muito bode do CS, velho. Porque a Faze, dá pra falar, tem gente que fala que a Faze é o melhor time do mundo, né? É um doze, é um doze, existe, velho, claro que existe. E aí, por mais humilde que possa ser a sentença, né, a frase, a declaração, Pô, chega um treinador novo falando, eu tô aqui pra aprender. É, essa declaração, tipo, que tem um tom talvez humilde, né, também pode ser levado pelo Tom, né? O Neo é gote demais, mas realmente dá pra levar essa declaração. Pô, eu não sei se você gostaria o treinador do Corinthians chegar e falar, eu tô aqui pra aprender, galera, acho que a torcida do Corinthians ia falar, né? Vai aprender sim, rapaz, você vai ver se vai aprender. Tá falando, mas assim, óbvio que não dá pro cara chegar com os dois pés na porta, o cara chegou nesse campo, tipo, ele chegou no campo, né? Ele nem viu os treinos do time, né? É, então. Mas, pô, é o Neo, né? Eu acho que a galera respeita ele, né? Salve, rapaziada, meu primeiro campeonato, é uma situação dura, vocês estão passando por isso, eu já passei por isso e agora eu vou falar, velho. A única solução é deixar pra Deus, agora é orar. Ah, Gal, vai se ferrar. Você tava falando um bagulho mó da hora, tava da hora demais a fala. Ah, velho, mas, ué, seria gonte, velho, você tem que acreditar em algo nesse momento, não tem? E relaxa, que eu tô aqui atrás orando por vocês nesses próximos rounds, velho. Tá um pouquinho negativo só. Olha aí, vocês estão no telão, vocês estão no telão. Olha aí, olha aí, olha aí. A Megera tá pá, hein? Tá pá, meu amigo. A Megera tá pá, velho, a Megera tá pá. Deixa eu te divertir aí, Megera. Cara, primeiro encontro, apocão. A Megera se arrumou, fez o cabelo, passou maquiagem e o cara, velho, o canalha levou ela pra IEM Colônia e ela tá ali falando, eu não acredito que você fez isso comigo. Aí, ele chegou um pouco antes do jogo ali da ENCE e Vitality falou, relaxa, aqui é rápido, é coisa rápida, é só uma partida. E tá aí, né? Um instrumento de vendedor de biju, tá aí. Cara, saudades comer um bijuzinho de farol, viu? Nossa, um suspiro do carrinho do suspiro. Burgueses, burgueses, burgueses. Ué, burgueses, um biju de farol. Tem carro pra comprar no farol, tem carro pra comprar no farol, é burgueses. Ué, ué. Se você comprar pé, tá valendo. Mas, apocão, eu tô com saudades porque eu justamente não tenho carro, tá ligado, velho? Ah, tá, não, então humilde, humilde. Por isso que eu não tô comprando, velho, eu não tenho carro. Demorou, demorou, então humilde, perdão. 4x3 lá, 3x3. Hum, não matou o device, tá mirando. Nossa. Deixou o homem vivo. Deixou o homem vivo. Ele podia ter matado o device, ele preferiu matar o Blame F. O homem matou o cara, velho. Device vivo no 2x2. Ah, vou até colocar na câmera inteira, rapaziada. Aqui, ó. Ó, ó. Ele tá... Meu Deus, velho. Tiveram a chance, apocão. Ele viu satanás de costas pra ele e não aproveitou, velho. Aí. Nossa, a Astralis está viva esperando o ganhador desta MD3 aqui, velho. Porra, apocão, tem um cara fazendo 29 kills. Tá 3x3. Esse cara tá de costas pra você, velho. Você amassa, você alivia, velho. De jeito nenhum, velho. De jeito nenhum. Porra. Humilde, né, velho? Cara, é foda. O device, esses caras que tem aura de gold, ele é tão gold que nessa situação o cara não mata ele e deixa o cara ficar vivo, velho. Se é eu lá, apocão, se é eu lá, o cara não vai ter dó nenhuma de mim, velho. Aonde, né? Aonde? Não, falar é fácil nada, pô. O cara até tava de costas pra ele, velho. Ele quis marotar, ele fez a play, mas deu ruim, concorda? Pô, mas, é, deu, eu, mano, sei, é... Ele poderia ter matado de qualquer jeito o device e depois atirado no cara que tava plantando a bomba, né? Que tava sem a arma na mão. Ele não jogou bem mesmo, não, velho. Ele não jogou bem, pô. O cara que jogou na bomba, ele tinha que ter matado o primeiro AWP, depois tentado matar o cara que tava plantando a bomba. Vai parar pra dar pause pra ver o nick do cara. Você tá de sacanagem? Pô, o cara tá de AWP na frente dele, quem é esse cara? Tem um cara já dado PX3 nas tralhas do device vivo, quem que tá já dado P? Minha vó! Será que regale? Vai! Caramba! Regale. NT, regale. Nossa! Valeu, regale, NT. Jogou três cantes, perdeu os três. Mas é o começo, é o começo, né? Ele tá jogando bem, o jogo dele tá bom, não tô taxando. É que de você é bom que o cara ganhe, né, alguns clãs em algum momento. Não é taxando, não. Foi mal, foi mal, não quis taxar aqui. Que beleza, regale. Valeu, jogou três clãs e perdeu os três. Mas tá good, velho, tá good. É que eu senti que ele tava muito ansioso no primeiro, no segundo mais ou menos, e nesse ele quase ganhou, velho. Se bem que eu acho que a Vitality tem um bom TR também. De repente a Vitality tá fazendo uns sete rounds aqui. Flames? Flames? Que isso, Flames? Mano, Flames ele tá jogando, mas são paz. Foi demais, hein, Flames? Foi demais, foi demais, cara. O CS pune, velho. Por isso que o CS é o melhor jogo do mundo. Ele faz você querer errar o tempo todo, velho. Você sempre acha que vai dar bom, velho. Você sempre quer mais um drible, a questão. Olha aí, ó. Olha lá. Olha aí. Olha aí, olha aí. É duro, velho. O futebol tem muito disso, Apocão. O futebol, você sempre quer dar uma dribladinha a mais. Você sempre quer dar uma subidinha, faltando quatro minutos da provocação. Sempre o caramba, velho. O que vai dar errado, Apocão? Uma subidinha. Cara, você vê, mas são jogos, são esportes que te faz querer, tá ligado? Errar, velho. Essa que é a beleza, velho. É, tá bom, tá bom. Ninguém viu. Ninguém viu. Acontece, acontece. Esse aparelho, você tá jogando bem, por exemplo. Ué. O que é um quilômetro, Apocão? Ai, ai, velho. Não entendi, né? Muitos que eles estão querendo falar sobre quilômetros e milhas, né? Dando uma zoada aí na galera NA, que fala mídias, mas até onde eu sei, um quilômetro são mil metros. E também é o tamanho da testa, né?